Cada vez que olho para os caminhos teus Lembro o quanto se esqueceu de mim Em tantas lutas te ajudei E em meus braços te levei Porque te amei, é, porque te amei Ainda sou o mesmo e quero te mostrar O meu amor é eterno, corri em teu lugar Eu morri numa cruz por ti Um sofrer tudo padeci Porque te amei, é, porque te amei Quero dar todo o meu amor Quero ser o teu salvador Completamente, eternamente Cada vez que olho para os caminhos teus Lembro o quanto se esqueceu de mim Em tantas lutas te ajudei E em meus braços te levei Porque te amei, é, porque te amei Ainda sou o mesmo e quero te mostrar O meu amor é eterno, é, porque te amei Quero dar todo o meu amor Quero ser o teu salvador Quero ser o teu salvador Completamente, eternamente Eu morri numa cruz por ti Eu morri numa cruz por ti Eu morri numa cruz por ti Um sofrer tudo padeci Porque te amei, é, porque te amei Porque te amei, quero dar todo o meu amor, quero ser o teu salvador, completamente, eternamente Eu morri, eu mando esportir, um sobretudo pareci, porque te amei, porque te amei Quero dar todo o meu amor, quero ser o teu salvador, completamente, eternamente